Hoje, eu e o Rodrigo, aqui direto da Magnolia Remobília, queremos fazer um desafio com vocês. Dá uma olhada na sua casa, olha na volta e vê se a sua casa está muito aconchegante, se a sua casa lhe abraça. Gente, se a sua casa não lhe abraça, está na hora de fazer alguma coisa, né, Rodrigo? Com certeza. Sabe que eu acho assim, eu acho que a casa é o nosso santuário, né? É um lugar que aumenta a nossa imunidade, que tem que nos dar bem-estar, que tem que fazer com que a gente se sinta assim, no melhor lugar do mundo. Tu sabe que eu tenho essa sensação com a minha casa, porque eu sou uma pessoa que eu adoro ver em pá, ele sabe disso, porque toda semana eu garimpo aqui. Eu acho que não tem uma peça na minha casa que não tenha alguma coisa da Magnolia Remobília e é um lugar que eu me sinto bem. E hoje é esse o recado que a gente quer dar para vocês. O quanto a sua casa está lhe fazendo bem. E se não está, gente, está na hora de rever alguns conceitos e de colocar dentro da sua casa aquilo que lhe acalma, que lhe abraça, não é, Rodrigo? Com certeza. Uma questão aqui, acho que até uma dica que a gente pode passar, que é importante, que as pessoas às vezes não se dão conta. Por exemplo, chega em casa, tu só tem uma ou duas luminárias, tu liga e explode a luz dentro de casa. Então fazer esse trabalho com as luzes, às vezes ter um abajur para fazer um clima mais intimista, para tu relaxar, né? Trabalhar com as luzes. E tem assim, ó, uma questão aqui da loja do Rodrigo, é que nem sempre é aquela peça super suntuosa. Gente, eu vou contar uma coisa que o Rodrigo já sabe. Eu encontrei aqui no Rodrigo uma lata de mantimentos que era igual a que a minha mãe tinha quando eu era pequena, pequena mesmo. E aquilo me traz assim uma lembrança, uma memória tão boa, que cada vez que eu olho para ela dentro da minha casa, me traz um meio-estar. E essa é a proposta da tua loja, não é, Rodrigo? Ter peças que contam histórias, que muitas vezes a gente olha e identifica com o tempo bom da vida da gente, né? E que isso nos faz muito bem. Me fala um pouquinho da proposta da Magnolia Remobilia. É, essa busca de trazer memórias afetivas, ela é extremamente importante, porque tu te reconecta com o teu passado. Então, até a semana passada veio uma cliente aqui, ela estava procurando um objeto e daí ela olhou e disse, nossa, eu não tenho como não levar isso aqui. Isso aqui fez parte da minha vida. Foi o que aconteceu comigo, porque ela não tem durante mesmo. Eu tenho que levar isso aqui. Daí ela levou o que ela queria e levou. Claro. Então, mesmo as pessoas, às vezes, não comprando, vindo visitar a loja, elas fazem uma visita nesse passado, né? Que é muito interessante. E assim, ó, gente, a Magnolia Remobilia não é só um antiquário. A Magnolia Remobilia tem peças curiosas, tem peças de colecionadores, tem antiguidades, mas tem também aquelas peças de décadas, até recentes, não é? Mas que, como o Rodrigo falou, vai nos despertar uma memória de outros tempos que foram bons, de alegrias. Enfim, a gente tem muitas sensações quando vem aqui e hoje eu não quero fazer um convite, eu quero fazer uma intimação para quem está nos assistindo, para conhecer esse espaço tão incrível, tão maravilhoso, que, para mim, me resgatou tanta coisa e eu tenho certeza que vai resgatar para vocês também. A Magnolia Remobilia, ela fica na 24 de outubro, bem no coração da 24 de outubro, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, na Galeria 24 de outubro, número 1600. É a segunda loja à direita, o Rodrigo tem também um depósito, tá? Com peças maiores, então não é só o que tem aqui ou no mezanino, mas o que tem aqui já enche o coração da gente, já esquenta o coração da gente. Rodrigo, super obrigada por hoje e fazer um agradecimento por ele ter colocado essa loja tão incrível no nosso caminho.